Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esquema de ligação de uma residência. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, muitas pessoas têm me mandado dúvidas com relação a como que é a distribuição numa casa, como que é o processo, porque eu falei sobre distribuição de circuito de tomada, falei sobre distribuição de circuito de iluminação, falei sobre QDC e isso acabou gerando muitas dúvidas em algumas pessoas e é normal ter esse tipo de dúvida quando está aprendendo eletricidade, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então eu vou mostrar para vocês um esquema elétrico de uma instalação, não é um diagrama, porque esquema não necessariamente quer dizer que é um diagrama, esquema é um desenho que mostra como que é feito de alguma maneira, mas não necessariamente é um diagrama montado. Então está aparecendo na tela para vocês uma ilustração onde eu tenho uma instalação residencial, tenho lá o poste e eu tenho alimentação através do meu medidor. Então está aqui mostrando para vocês o medidor, que muita gente chama de padrão, beleza? Tem uma coisa que é importante, muita gente me pergunta com relação ao cabo que alimenta entre o poste e o medidor. Então olha lá pessoal, o poste, esse cabo que alimenta entre o poste e o medidor, ele é uma responsabilidade da concessionária. Então quem vai dimensionar isso aqui é a concessionária de acordo com o medidor que você instalou. Por isso que é importante ter um projeto elétrico, com base no projeto elétrico você sabe qual que é a corrente total da sua instalação e você instala o medidor adequado, o disjuntor do medidor vai ser um disjuntor adequado e é com base nesse disjuntor que a concessionária vai fazer o dimensionamento desse cabo. Então isso aqui é uma responsabilidade da concessionária, se ela colocar um cabo mais fino do que precisa é a responsabilidade dela, ok? O que não pode acontecer é mudar o disjuntor do medidor sem avisar a concessionária, porque aí você pode ter um problema nessa instalação e se isso for feito você pode aí ser punido com multa e outras penalidades aí, ok? Então pessoal, tenho ali para vocês um esquema de como que é essa distribuição. Então a gente pode ver aqui os cabos que alimentam entre a rua e o medidor, que é uma responsabilidade da concessionária, ok? Esse medidor ele tem um aterramento, esse aterramento que tem lá no padrão, o aterramento medidor, ele não é o aterramento que vai ser usado na instalação pessoal, esse aterramento é o aterramento da concessionária, não deve ser usado como aterramento da instalação, ok? Beleza! Entre o medidor e o QDC a gente tem aí os cabos de alimentação e aí isso é responsabilidade do cliente, responsabilidade do eletricista que vai fazer essa instalação. Coloquei aqui um aterramento entre o medidor e o QDC porque existem sistemas em que todo mundo vai ser interligado, todo o aterramento tanto do medidor quanto do QDC vai ser ligado. E aqui eu tenho outro aterramento para o QDC que é o aterramento da casa, esse aterramento tem que ser separado, ok? Então o aterramento do medidor é uma coisa, o aterramento da casa é outra, dependendo do sistema eles vão ser sim interligados, ok? Depois a gente fala mais sobre isso em vídeos sobre aterramento. E a partir do QDC é que eu vou ter a distribuição dos circuitos, então eu tenho que dividir a casa em circuitos. No caso aqui eu exemplifiquei, circuito de iluminação, tomada, um circuito para chuveiro e um circuito especial aqui que eu coloquei como lavador. Isso não é regra, a distribuição de circuito é diferente para cada instalação e aí tem que ser feito um estudo da instalação. Mas para vocês entenderem que eu vou ter um cabo de fase, um cabo de neutro e um cabo de terra para cada circuito saindo de dentro do QDC, ok? Como vai ser feito no QDC eu já mostrei em alguns vídeos a montagem do QDC. Mas é importante entender que tem essa distribuição. O neutro tem que ser um neutro diferente para cada circuito, não pode ser um neutro só para a instalação inteira ou você vai ter sobrecarga no neutro. E cada cabo, cada conjunto de cabo desse circuito, ele é dimensionado de acordo com a corrente daquele circuito. Então não tem uma regra geral, igual eu mostrei no vídeo sobre dimensionamento de cabos, não tem uma regra geral, tem que ver o circuito, ver a corrente do circuito, ver as características do circuito para poder realmente dimensionar o cabo. Então pessoal, essa aqui é a distribuição básica. Então esse esquema aqui mostra o que é responsabilidade do concessionário e o que é responsabilidade do cliente. Você pode notar aqui que tanto o cabo de alimentação até o medidor, quanto o cabo de alimentação até o QDC são cabos mais grossos, representei eles aqui como cabos mais grossos, porque eles levam corrente elétrica para toda a instalação, a partir do QDC que a gente vai ter a redução das bitolas de acordo com cada circuito. Ok? Então isso tem que ficar bem claro, o pessoal tá com muita dúvida com relação a isso, então esse vídeo é para explicar esses depares. então simplificando aqui a gente tem esse esquema aqui que mostra como que seria a distribuição de uma casa. Como que isso é feito lá dentro da casa, aí a gente vai falar em outros vídeos. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaeletrica.com.br. na nossa lista do telegram para receber diretamente do seu celular as nossas novidades. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo. Valeu!